Nós vimos na aula passada um problema, digamos, maior que nos desafia é que a gente está destruindo o planeta, a gente está destruindo esse planeta em função de uma minoria. Isso não está funcionando, nem para o futuro do planeta, nem para o bem-estar das famílias e nem para o bem-estar da natureza. Nós temos que repensar como funciona. Esse repensar como funciona, ele hoje é bastante aceito no planeta todo. Não por Donald Trump e outros malucos, mas enfim, as pessoas estão entendendo que temos que reorientar os rumos. Para reorientar esses rumos, nós organizamos em 2015 três conferências mundiais gigantescas. Uma em Nova Iorque, em que foi, em 2015, repensado quais são os objetivos para destruir o planeta e organizar a inclusão das pessoas e o bem-estar das famílias. Em Nova Iorque, se desenhou 17 grandes objetivos que nos colocam o horizonte de 2015 até 2030. Hoje se chama Agenda 2030. São 169 metas, por exemplo, reduzir a mortalidade infantil, por exemplo, reduzir a mortalidade materna e infantil, mas também reduzir a contaminação das águas. Enfim, um conjunto de elementos básicos que fazem parte de um bom senso, da gente fazer funcionar a economia em função das nossas necessidades como humanidade e sem destruir o planeta e nem o nosso futuro. Nós tivemos também a reunião de Paris, que enfrentou o problema do aquecimento global, que é uma realidade, isso não está mais em discussão, está aí, inclusive acontecendo, os furacões, os dramas, as secas, as queimadas. Então, nós estamos chegando a uma compreensão de um conjunto de metas através da Conferência de Paris, mais centrada na área ambiental. E tivemos, na África, uma terceira conferência mundial também, com chefes de Estado e tudo, sobre como financiar todo esse processo. Por que é que é tão importante isso? Porque nós sabemos quais são os desafios e os dramas, foram colocados na mesa os objetivos e as metas a se atingirem, inclusive os indicadores para medir esses avanços, e as coisas não estão avançando. Então, a grande pergunta que se coloca é a seguinte, quer dizer, a gente assina, os governos assinam, vamos fazer isso, se torna obrigatório para todo mundo, recomendado para todo mundo, e as coisas não acontecem. Onde está o poder? O poder não está mais com os governos. Esse que é o problema central. Então, esse segundo capítulo, em que a gente pega a rede de poder corporativo mundial, permite a gente entender para onde se deslocou o poder e por que temos tantos governos patéticos que não respondem às nossas necessidades, se corrompem, se desorganizam. Porque a economia e a política estão, evidentemente, articulados. A política é ver quem consegue agarrar o pedaço maior do bolo. Então, se o bolo está indo crescentemente, cada pedaço está indo, é para as corporações e esse grupo de ricos e do 1% que a gente viu, qual é a estrutura de poder que corresponde a isso? Então, nós temos uma primeira grande pesquisa, a partir de 2011, depois do espanto que foi a crise e a zona dos bancos, do sistema financeiro em 2007 e 2008, a grande crise, o Instituto Federal Suíço de Pesquisa Tecnológica, onde trabalhou o Albert Einstein, levantaram como está estruturado o poder das grandes corporações, dos grandes grupos e, em particular, dos bancos. Basicamente, o seguinte, nós temos 737 grupos que controlam 80% do sistema corporativo mundial. Então, não é mais... A gente vê no supermercado uma empresa, uma marca, coisa assim, não, está tudo nas mãos de um grupo muito mais poderoso, muito mais forte. São 737 grupos que controlam 80% e nisso você tem um núcleo mais poderoso de 147 que controlam 40%. E nesses 40%, nesses 147 grupos, 3 quartos deles são bancos. Então, não é mais que antigamente a General Motors que produz carro, a Ford e isso aqui, não. Você tem por cima de cada empresa desse tipo, você tem um sistema de dependência financeira, acionistas, o que a gente chama de investidores institucionais que passam a controlar esse conjunto. Então, há um deslocamento radical da estrutura de poder no planeta. E a gente começa a entender, você vai encontrar isso num gráfico que você tem na página 44, onde você vê uma roda com um monte de bolinhas e pontos. Quem controla o quê? Porque uma coisa é você dizer, está aqui o Goldman Sachs. Certo? O Goldman Sachs vale tanto, tem tal poder, porque é seu poder financeiro. Mas, na realidade, ela controla um conjunto de outras empresas que, por sua vez, controlam outras e você gera uma pirâmide com um conjunto de tentáculos que passam a gerar diversas pirâmides de poderes pegados pelo mundo que desorganizam, desarticulam profundamente a capacidade dos governos. Porque o governo é nacional, tenta por lógica no espaço de uma nação, enquanto as grandes corporações agem no sistema mundial e não temos governo mundial. Então, gerou-se um espaço de desgoverno e quando um governo tenta, por exemplo, introduzir uma política que faça sentido, aumentar os impostos sobre capital improdutivo ou sobre atividades que prejudicam o meio ambiente, esses capitais simplesmente não só fogem para outros países, como frequentemente compram deputados e governantes para adequar as leis às suas necessidades. De certa maneira, é o que disse Otávio Ianni, um grande pesquisador de política, hoje falecido, a política mudou de lugar. E esse é o tema central, digamos, desse segundo capítulo. Isso se chama hoje de financiarização. Por que os bancos estão mandando no conjunto? Veja bem, no mundo, a economia, a produção efetiva de bens e serviços, de gente que faz alguma coisa de útil para a sociedade, o PIB mundial aumenta 2, 2,5% ao ano. É muito lento. Agora, o lucro de quem faz a aplicação financeira, nós vimos isso com a ideia do bilionário, que faz uma aplicação de 1 bilhão a 5% ao ano e ganha essa 137 mil dólares ao dia. Então, você tem um deslocamento porque o aumento da produção, é produzir casa, é produzir sapato, isso exige esforço. Enquanto que você fazer a aplicação financeira, não só não exige esforço, é só no computador, como vai render entre 7% e 9% ao ano. Enquanto o aumento da produção fica no 2, 2,5%. Ou seja, na realidade, você está tendo uma apropriação do que os outros produzem. Essa é a chave, digamos, o desafio que temos de repensar a organização dessas corporações para que essa rede de controle corporativo mundial volte a ser útil para a sociedade. O ponto-chave desse segundo capítulo é que o dinheiro vai para onde rende mais e rende mais você fazer especulação financeira do que produzir e isso está deformando o sistema e paralisa a economia mundial porque uma empresa deve ver para que eu vou estar me matando em produzir se rende mais simplesmente fazer as aplicações financeiras. Segundo, você vai ver isso naquele gráfico. Você tem essencialmente os grandes grupos são americanos e da Europa Ocidental, alguns mais coisas assim e o Brasil muito pouco então significa que é um poder muito forte do chamado Ocidente dos grandes países. Essencialmente quem manda são as corporações e muito menos os governos. Esses grandes grupos de controle não é mistério que está ali Goldman, não é certo que está ali o SIT, os grandes bancos Santander, enfim, estão aí só que a compreensão do seu poder é que está mudando. Você vai ter na página 51 uma listagem dos 50 principais deles porque hoje a gente sabe isso tem nome e endereço a gente sabe quem está efetivamente mandando os processos. Como as corporações têm como objetivo maximizar os seus rendimentos e não necessariamente servir as populações e servir ao meio ambiente você tem uma deformação sistêmica do funcionamento da economia.